Fala galera do YouTube, mestres do acabamento na área Esse vídeo vai ser um vídeo simples, eu vou mostrar pra vocês como que a gente tira as cunhas Dos niveladores A gente assentou o porcelanato aqui Colocamos o nivelador, né? Espaçamento de 1,5 E agora eu vou mostrar pra vocês a facilidade, né? Porque tem muita gente que fala que não presta, porque é ruim pra tirar Então eu vou mostrar pra vocês a facilidade de como tirar essas cunhas Ó, tá tudo aqui no chão Tá vendo? E agora é moda Você pode tirar de dois jeitos Ou chutando Ó, essa aqui Pronto, né? Aí você vai chutando tudo Ou com a marretinha de borracha Se assenta o piso Tá vendo? E assim vai Molinho Sem fazer força, sem esforço Piso fica alinhadinho Deixa eu ir embora Então foi uma dica rápida aí Mestre do acabamento a jato Essa dica aí Valeu? Espero que vocês tenham gostado aí Até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal